Façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de Menta e Entende, dispensa a leitura da rádio no anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do adi, cumpreendo o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa. Requerimento 5.771, de autor e deputado Gustavo Santana. Requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre a efetividade da CETRAS, Central de Cumprimento de Sentença, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Já é o requerimento? Não. Requerimento 5.776, de 2019, de autor e deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater os prejuízos da sociedade brasileira, com a possibilidade de privatização do Serviço Federal de Processamento de Dados, e da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, data breve, bem como os riscos à soberania nacional decorrentes da transferência à iniciativa privada do controle dessas empresas. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Requerimento 5.817, de 2019, do excelentíssimo senhor deputado Cleitinho Azevedo, requer que seja realizada a audiência pública, conjunto com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, para debater a importância da tramitação e aprovação do projeto de lei complementar 18, de 2019, de autoria deste deputado. Em votação, requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento 5.835, de 2019, de autoria dos deputados Gustavo Valadares, João Magalhães e João Vítor Xavier. Os deputados que subscrevem, requer que nos termos regimentais seja realizada em conjunto com a Comissão de Minas e Energia, audiência com o convidado, com o objetivo de obter esclarecimento sobre a matéria de que trata o projeto de lei 1.205, de 2019, indicando como expositor o senhor Otto Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Em votação, requerimento. Para encaminhar, presidente. Tenho a vossa excelência a palavra para encaminhar. Presidente, eu, de antemão, já encaminho favoravelmente a aprovação da matéria, mas eu queria aqui, presidente, aproveitar que na última audiência conjunta entre as duas comissões, onde nós tivemos aqui as ilustríssimas procuradoras do Tribunal de Contas, da doutora Cecília, doutora Sara, ficou muito claro que há a preocupação aqui trazida pelas ilustres procuradoras, elas não estão muito bem sintonizadas com a realidade que o Estado está vivendo, deputado Guilherme. Porque as falas trazem uma preocupação com a aprovação do projeto. E chega a dizer que o projeto 1.205 não deveria ser aprovado. No entanto, senhor presidente, eu fiz questão aqui de fazer uma indagação à procuradora, à doutora Sara, se o salário dela estava parcelado, se o décimo terceiro dela estava parcelado. Porque não é isso que ocorre com os servidores do Executivo, que desde o governo do PT, de Fernando Pimentel, desde janeiro de 2016, estão recebendo de forma parcelada. Não é o salário da procuradora, não é de juiz, não é de promotor, não é de deputado, desembargador, procurador, que está parcelado. E aí, a pergunta que se faz é a seguinte, presidente. Olha, o governo está tentando encontrar caminhos para solucionar problemas gravíssimos de Estado. que eu não vejo o Tribunal de Contas trazer uma solução para esses problemas. Então, as colocações aqui feitas pelas ilustres procuradoras do Tribunal de Contas do Estado, elas não refletem a realidade do dia a dia. Estão muito distantes da realidade do dia a dia. Olha, para quem está com cinco anos sem reposição de perda inflacionária e quatro anos de parcelamento, esses servidores é que estão no desespero. E aí, quando o governo aponta um caminho viável que não trará nenhum prejuízo ao Estado, me aparece aqui as procuradoras para dizer que o projeto não deve ser aprovado. Não foi por um acaso, deputado Guilherme, que eu disse várias vezes às ilustres procuradoras e fiz a elas as indagações. Falei, olha, a decisão aqui é política. E por que política? Porque se fosse, se fosse uma decisão no tecnicismo jurídico aqui apontado, não haveria solução. Não haveria solução. Por quê? Porque, do outro lado, eles esquecem que existem 600 mil servidores, dependendo da aprovação desta matéria em segundo turno, para que o governo do Estado realize uma operação financeira, possa captar algo em torno de 5 a 6 bilhões, colocar a folha de pagamento dos servidores públicos, todos os servidores públicos, civis e militares, no quinto dia útil, e também pagar o décimo terceiro em uma única parcela. Por isso é que nós precisamos da aprovação do 1205. Mas não parece que essa é a realidade vivenciada, vivida na pele das duas procuradoras que aqui estevem. Então, o servidor público, seja ele civil ou militar, de qualquer sindicato, ele tem que comparecer aqui na quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã, para acompanhar a tramitação do PL 1205, acompanhar e acompanhar a votação. É imprescindível que todo o funcionalismo público, que todos os sindicatos e associações dos servidores públicos de Minas Gerais compareçam à Assembleia, no dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã, para acompanhar a votação. E aí nós saberemos se existe alguém querendo obstruir ou não, ou se as falas que não seriam obstrução vão ser realmente refletidas na realidade durante a votação. Esse é um apelo que eu estou fazendo, presidente. É porque nós que convivemos com os servidores públicos no dia a dia, nós é que sentimos na pele. Nós que convivemos a penúria, nós que convivemos com o Estado de desespero, porque as contas, deputado Guilherme, quem é chefe de família sabe, não espera não. Pergunta se o pessoal da Semig vai deixar de cobrar juros, porque você vai receber a sua segunda parcela no dia 25. Não. Se a escola do seu filho vai deixar de cobrar juros, porque você só vai receber a sua segunda parcela no dia 25. Não. Se o banco que fez o empréstimo consignado vai deixar de cobrar juros. Não. Se o cartão de crédito vai deixar de cobrar juros, porque você está recebendo duas parcelas. Não. Então, qual que é a solução? Porque o que se percebe, e eu já disse isso por líder de governo, por líder do bloco, eu orientei, dei sugestões no seguinte aspecto, pega uma Assembleia, fiscaliza, e pega inclusive da Comissão de Segurança Pública, da qual eu recebi quatro chefes de polícia. Pega o terror de todos os requerimentos. Nós, deputados, fiscalizamos e cobramos do governo dezenas e dezenas de políticas públicas. Mas, tá, e vão tirar de onde? De onde sairá esse dinheiro? Porque se fala em privatizar a Semig, não pode. A Copasa não pode. A Codemig não pode. Vai vir de onde? Vai vir e desceu o Divino Espírito Santo, vai trazer o dinheiro? Não. Então, quando o governo encontra uma saída racional, lógica, porque eu vi aqui, deputado João Magalhães, uma pena que a gente não poderia fazer o contraponto. Vossa Excelência insistiu várias vezes, para a gente deixar a reunião, e a gente tinha que deixar a reunião fluir. Mas eu ouvi aqui... Presidente. Não, não pode, não. Não, eu estou encaminhando a matéria. Você quer votar e eu continuo? Não, eu encerro aqui e tomo depois da votação. Ok. Presidente. Eu retomar a minha palavra em... A pedido da Lúcia, colega deputado. Obrigado, deputado. Encerrada a discussão, em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, o requerimento permaneça como se encontra. Aprovado. Para a declaração de voto, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Aproveito e faço um apelo à deputada Beatriz Serqueira, pedir o Sindhute para anotar as galerias. Ninguém está mandando, não. Estou pedindo. Fazer um apelo à Lúcia, colega deputada Beatriz Serqueira, para convidar o Sindhute, a mobilizar os profissionais de educação, para também ajudar a fazer a pressão democrática, como qualquer outra categoria faz, legítima. É legítima do cidadão comparecer aqui e acompanhar a votação de um projeto. Absolutamente legítimo. Então, presidente, eu vi duas falas aqui que eu não poderia, deputado João Magalhães, aquele dia não tinha como. Vossa Excelência estava fazendo um apelo, a gente tinha que entender. Apesar do João Vitor não deixar. A ilustre procuradora disse aqui que há uma chance enorme do Nióbia acabar em 2032. Olha, nós debatemos essa situação no mandato passado. A jazida de Nióbia passou a ser explorada há 400 anos. 500 milhões de toneladas de Nióbia. E ela chegou aqui e falou que pode acabar em 2032. Então, vai acabar. Por outro lado, eu ouvi também uma fala da ilustre procuradora, adjunta do Tribunal de Contas, procuradora de contas, dizendo o seguinte. Olha, se pega agora 5, 6 bilhões e depois, para resolver o problema dos servidores, o governo precisa desses 5, 6 bilhões. Por quê? Porque o governo está pagando o salário. Ele só não paga em dia. Porque ele tem que esperar o fluxo de caixa. Por isso que está escrito lá. Lá no justificativo está escrito. Para melhorar o fluxo de caixa. Ou seja, o governo não precisa esperar até o dia 25 para entrar o restante dos tributos e taxas para concretizar a segunda parcela. À medida que entra 5 bilhões em caixa, ele tem condições de pagar o quinto dia útil e pagar a parcela do 10 terceiro. Mas parece que não. Mas é aquilo, deputado Guilherme. O salário da procuradora é 35 mil reais. Salário de miserê. Como disse aqui, o Leonardo Tavares, o procurador de justiça. Isso, salário bruto. Mas não conta aí a possibilidade de vender dois meses de férias-prêmio. Não conta auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio livro. Não conta. Tanto é que o próprio jornal Estado de Minas trouxe uma denúncia, um levantamento feito nos últimos 5 anos. Ele tinha recebido uma média de 80, 83 mil reais mês, nos últimos 5 anos. E achando ruim que ele estava ganhando um miserê de 35 mil bruto. Eu não queria auxílio nenhum deles, não. Eu só queria ganhar o salário do procurador, deputado João Magalhães. Porque ele está 10 mil à frente do meu salário. 10 mil reais à frente. Não só desse deputado, mas de qualquer deputado aqui. Porque aqui não tem deputado que ganha mais, que ganha menos. Mas elas estão distante da realidade. Mas muito distante da realidade. Elas deveriam participar das reuniões de sindicatos, de associações, ou até mesmo de negociações junto ao governo. O governo mostrando as dificuldades, do outro lado, os servidores mostrando o desespero. Aí sim, ela ia ter noção o quanto nós devemos aprovar essa matéria o mais rápido possível. E é óbvio, a gente percebe que o presidente, que os líderes, que os presidentes de comissões estão empenhados para tentar fazer as audiências dentro do cronograma, dentro do prazo, e o projeto ser votado na quarta-feira, conforme o acordo que foi selado com todos nós participando desse acordo. Eu queria aqui aproveitar, parabenizar o presidente Agostinho Patrus, que está honrando os acordos, está participando, presidindo o colegiado desses acordos, envolvendo os presidentes de comissões e os líderes, para que realmente o acordo seja cumprido e a matéria votada no dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã. Mas nada impede dos servidores públicos, civis e militares, ouvir aqui o apelo do deputado Sargento Rodrigues. Venham para as galerias da Assembleia, venham lotar as galerias da Assembleia, venham participar, venham acompanhar a votação do PL 1205, porque com esse PL, com a aprovação desse projeto, é que o governo terá condições de captar, através da operação financeira, 5, 6 bilhões, algo em torno disso, e ele conseguirá, de uma vez por todas, pagar no quinto dia útil e pagar o 10 terceiro dia. Então, eu gostaria muito de contar com a presença dos servidores civis e militares nas galerias da Assembleia, no dia 4 de dezembro, próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, para acompanhar a votação e, se Deus quiser, a aprovação dessa matéria em definitivo, colocando aí fim a essa angústia, colocando fim a essa expectativa que os servidores estão amargando há quatro anos tudo isso por conta do desgoverno do PT aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Deputado. Senhor presidente, para encaminhar. Só um minutinho, deputado. Só porque eu fiz o apelo. O deputado Agostinho Patruz vai cumprir o cronograma. Nós faremos essa audiência pública na segunda-feira, às 14 horas, com a presença do secretário Otto Levy. Na terça-feira, nós já convocamos reuniões extraordinárias, tanto da Comissão de Minas e Energia como de Administração Pública, para às 10 horas da manhã, 14 horas e 18 horas. Terça-feira. Nós vamos votar o parecer nas duas comissões, Minas e Energia e Administração Pública, nessas três reuniões. E, na quarta-feira, é porque, se houver discussão em uma e vencer o prazo, a gente reabre a tarde, se tiver alguém para pedir vista, a gente distribui avulso. Mas sempre tem alguém doido. E, na quarta-feira, 10 horas, nós vamos votar. Eu vou conceder a palavra para a declaração de voto ao deputado Guilherme da Cunha. Antes, porém, eu solicito ao deputado Sargento Odis, que é acima o presidente dos trabalhos, porque nós temos reunião agora com a CEPLAG, para acabar de fechar o parecer do 10-25. 12-05. Passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, serei breve. Parece-me evidente, senhor presidente, que, ao longo dos debates da última audiência que tivemos com as procuradoras do Ministério Público de Contas, mas também com representantes da Advocacia do Estado e representantes da Codemig, restou evidente que a solução não apenas é política, como ressaltado por vossa excelência, mas é uma decisão também técnica, uma decisão jurídica, é uma solução absolutamente adequada ao problema e em conformidade com o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Diante disso, diante do que já ficou evidente da reunião passada, eu acredito até que mais esclarecimentos não seriam necessários, mas respeito sempre a determinação dos colegas de seguirem debatendo e obtendo mais informações sobre a matéria, desde que isso não prejudique os prazos que a gente já pactuou para a votação da matéria, para poder trazer essa solução de forma definitiva para os servidores. Conforme já apresentado aqui, não restará prejudicado o prazo pactuado, razão pela qual essa audiência ela se faz muito bem-vinda, porque propiciará mais informações e não prejudicará de maneira nenhuma a correta votação na data já determinada, na data já pactuada. razão pela qual, seu presidente, eu declaro aqui as razões do meu voto, não no sentido de que eu possuiria mais dúvidas ainda a serem sanadas pelo secretário Otto Levy, mas para propiciar aos colegas esse debate, propiciar aos colegas a chance de terem mais informações àqueles que ainda se sentem desconfortáveis, porque há a garantia de que isso não prejudicará os prazos de tramitação e principalmente a data pactuada para a votação. Gostaria ainda, seu presidente, de fazer uma justificativa de voto aqui do requerimento em comissão número 5.776, apresentado na data de ontem pela deputada Beatriz Serqueira, requerimento esse que requer a realização de audiência pública para debater eventuais prejuízos à sociedade brasileira com a possibilidade de privatização do SERPRO e da data breve. Eu tenho a convicção de que a privatização desse serviço não trará prejuízo nenhum, nem à sociedade, nem à soberania nacional. Mas, ainda assim, votei favoravelmente ao requerimento por uma razão democrática, de que a discussão é sempre bem-vinda. E se há ou não um prejuízo, isso poderá ser debatido, poderá ser demonstrado àqueles que tiverem interesse na matéria e comparecerem à audiência pública. Vejo como inadequado, em razão das nossas convicções, a gente privar os nossos colegas do debate daquilo que eles entendem necessário para discutir matérias que eles acompanham e que tenham interesse, razão pela qual, mesmo discordando das razões apresentadas pela colega deputada, mesmo discordando de que existe eventual prejuízo à sociedade ou à soberania com as privatizações, ainda assim, entendo que é do completo direito dela promover esse debate e é da minha completa obrigação, em uma posição democrática, defender que esse debate exista. Então, senhor presidente, ainda que discorde das razões, defenderia até a morte o direito da deputada Beatriz Serqueira promover as discussões e os debates que ela entender adequados nessa Assembleia. Agradecemos ao deputado Guilherme da Cunha e reforçamos, deputado Guilherme da Cunha, quando eu trouxe aqui que a decisão era política, é porque ela já tinha passado pelas comissões de Constituição de Justiça e Fiscalização Financeira Orçamentária. Então, venceu duas etapas importantes, duas comissões importantíssimas, dois deputados muito experientes, um no sétimo mandato, como é o caso do doutor Elita Arquini, e o deputado Dalmo no sexto mandato consecutivo. Então, são dois deputados que realmente estavam absolutamente aptos com larga experiência para poder proferir seus pareceres e, óbvio, nós também não temos nenhum óbvio em fazer qualquer ajuste, desde que os ajustes e as audiências não atrapalhem, porque V. Exª sabe do trabalho que deu, porque inicialmente nós tínhamos aqui uma fala que o projeto seria votado até 18 de dezembro, até. E, da mesma forma que a oposição tem um espaço nessa casa, eu cobrei do presidente, olha, se de lá de lá tem um espaço, V. Exª também tem que dar espaço a outros deputados aqui que pensam de forma diferente, porque, no meu entender, 18 de dezembro colocava o servidor numa situação absolutamente ruim, porque o secretário Otto Levy, ele precisaria, na pior das hipóteses, de três semanas para operacionalizar. então, talvez não consiga pagar em parcela única no dia 21, mas, se a gente aprova o projeto antes, com certeza, se ele tivesse aprovado, eu não teria, eu não teria dúvida nenhuma, que todos os servidores pulso, e aqui eu vi um deputado ali e outro aqui, vi a deputada Andréa de Jesus dizer que, ah, está prestigiando uma categoria, olha, cada categoria vai lá no governo e procura seu deputado e vai lá, só não pode ser na fala dela que está falando que alguém está tendo aumento, aumento é aquele que se tem acima da inflação, então, quem é servidor público aprenda isso, inflação é reposição de perda inflacionária, que no nosso caso de poder público, normalmente o índice utilizado é o IPCA, agora, o que se tem acima da inflação, aí é aumento, e, ah, está prestigiando, aqui, e aí a gente percebe que, por mais que não queiram mostrar, é somente os deputados da oposição, da esquerda, é que tem uma fala dessa sincronizada, que é a fala do deputado Ulisses Gomes, que foi a deputada Andréa de Jesus, e de outros deputados que compõem a oposição, que teve uma fala, senhora, naquela primeira entrevista onde os líderes falaram que ia votar até 18 de dezembro, o deputado Ulisses Gomes deixou isso claro, é, porque tem um segmento, olha, não houve isso no governo passado, ninguém falou isso deles no governo passado, e foram dois, dois aumentos dados aqui, a educação, e ninguém teve essa postura aqui, pelo contrário, e lotaram essas galerias aqui, de trabalhadores da educação, fizeram aqui uma pressão enorme, então, é bom que se deixe isso claro, se alguma categoria de servidor público quer ir lá negociar com o governo, é democrático, todos podem ir, e eu acho que é salutar que devem ir. Agora, não dá é para o deputado aqui querer impedir um projeto ou atrapalhar um projeto, porque o governo está em negociação com uma determinada categoria, aí não. Aí, né, por isso que o preço da liberdade é eterna vigilância, e é por isso que eu reforcei aqui na minha fala a convocação dos servidores para estarem aqui acompanhando, o servidor vem acompanhando. O que me estranha, que me causa enorme estranheza, é que quem está vindo aqui são apenas os profissionais da segurança pública. Será por quê? Será porque os outros sindicatos estão ligados a algum partido? Ou será porque estão ligados ao PT, ao PC do B, ao PSOL? E não vem aqui? Uai, então, os demais servidores públicos não querem receber no quinto dia útil? Não querem receber a parcela do DCC em parcela única? Me causou estranheza. Então, fico aqui com essa última fala. Em dar água a vossa excelência e ainda desejo fazer uso da palavra. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados e dos convidados, convoca os deputados e deputadas para as próximas reuniões ordinárias e extraordinárias com a pauta a ser publicada. Muito obrigado.